O caminho do Santa Cruz para subir para a Série B. Faltam seis jogos, sucedor. A gente vai fazer um raio-x dos adversários do Santa Cruz nesse quadrangular do acesso. As equipes do Vila Nova, os destaques, a equipe do Ituano também, os destaques, e o Brusque, que começou muito bem a competição, depois deu uma descida. Os destaques também do Brusque, você vai conferir com a gente. Fazer uma análise. Quantos pontos o Santa Cruz precisa, esses jogos que o Santa Cruz tem para decidir, inclusive, em casa. E, claro, esse time do Santa Cruz agora, depois dessa primeira fase, e ter relaxado um pouquinho, já depois de classificar, depois de alcançar o primeiro lugar. A gente vai fazer um raio-x, e você, claro, vai participar também com a gente aqui embaixo para dizer a sua opinião. Vamos ver o caminho do Santa para subir para a Série B. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos, já deixa a sua opinião aqui embaixo, o seu comentário, os adversários do Santa, o que você acha, qual o mais difícil, o mais fácil, se o Santa Cruz realmente, hoje, está com o time realmente para subir para a Série B. Quero a sua opinião. Escreve aqui embaixo. Mas não esquece de deixar o like, o joinha, e se inscrever no canal. E pegar também o link aqui, tá? Aqui você compartilha o link, você pega e joga no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Participe do canal, é nosso canal, youtube.com.br. Roberto Nascimento TV. Mais uma coisa, também vai no meu Instagram, tem prêmios, tem bolas da Nike, tem bolas, aliás, uma bola da Nike e outra da Penalty. E tem mil reais em espécie, em dinheiro para você. Corre lá, tá bom? Instagram, arroba Roberto Nascimento TV. Vai lá, tem um regulamento para você participar da promoção. É fácil, tá? É fácil de graça. Vai lá. Bom, galera, o Santa Cruz vai começar no próximo domingo a caminhada para a Série B e vai, com certeza, buscar esse acesso. O time do Santa tem tudo para conseguir esse acesso. Acho que é o melhor momento do time do Santa em termos de disputa. É um elenco cascudo, um elenco muito bom esse time do Santa. A gente vai analisar adversário para adversário quais são os destaques do time do Vila Nova, os destaques do time do Ituano e também da equipe do Brusques. A gente vai ver como é que esses times estão agora nessa reta final, nesse quadrangular que já começa no próximo final de semana. Mas antes disso, deixa eu falar dos nossos parceiros aqui, Loja Online Pitu, seu boteco na internet, do Frey e Excelsior Seguras. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frey, de todo santo dia. Excelsior Seguras, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguras na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Olha, o grupo do Santa Cruz é muito bom, é um grupo experiente. É um grupo que tem jogadores jovens também, como o goleiro Michael Clayton. Alguns atletas realmente que estão chegando no time, mas a maioria são jogadores rodados. Jogadores que já conhecem decisões, já passaram por momentos assim. E claro, são jogadores que a torcida pode confiar. O que falta agora são detalhes. Detalhes para que o Santa Cruz consiga o acesso. Primeiro detalhe é não faltar dinheiro. Eu tenho falado isso aqui no canal o tempo todo. É pagar em dia, é pagar bicha, é motivar os jogadores, deixar todo mundo despreocupado para jogar esse quadrangular final da Série C e buscar o acesso. Esse é o ponto importante. Outro ponto é o Marcelo Martellotti, com o conhecimento que ele tem, vasto das equipes que estão disputando. Ele viu os jogos, analisou. Tem o pessoal da estatística, tem o pessoal que analisa os adversários, os pontos fortes, os pontos soracos. E isso é fundamental para o Marcelo Martellotti colocar em campo a melhor formação do time do Santa. É que não tem muito mistério, torcedor. O time do Santa é o Michael Cleito mesmo no gol, não tem. É o melhor goleiro, vive uma boa fase. Mas tem que se ligar, tem que ficar o tempo todo focado. Lateral direito, o Totti, que depois da Corviste deu uma queda, mas vinha muito bem. Era o principal jogador da equipe do Santa em termos de pênalti, em termos de voluntariedade. A zaga é o Willian Alves junto com o Dani Moraes. E na lateral esquerda aí tem a opção de colocar o Peri, mas pedir para o Peri marcar. O Peri sobe muito no Marga. Ou então alguém que possa cair naquele setor quando o Peri subir, para poder fazer a cobertura. O Santa tem opções de jogar com dois volantes ou com um volante só. O Bileu, se por acaso o Marcelo Martellotti quiser um volante, é o Bileu. Aí tem o Paulinho como segundo volante, tem o Didir e tem o Chiquinho para formar o meio campo. Se ele quiser jogar com dois volantes e alguns jogos, é necessário que você possa ter essa alternância. E aí você pode tirar um dos jogadores do meio campo. Aí fica a critério se sai o Paulinho, se sai o Didir ou se sai o Chiquinho. Ou até se sai um atacante. No caso, se o Santa for jogar, por exemplo, com o Pipico e Lourenço, que são os principais jogadores do setor de ataque. Você tirar o Lourenço, adianta o Chiquinho e bota o André para jogar de volante. São opções que o técnico Marcelo Martellotti tem. Ele sabe, conhece esse grupo, viu esse grupo ser trabalhado no começo pelo Itamachuli. O Itamachuli deixou uma equipe muito bem postada no setor de marcação. O Marcelo Martellotti deu a condição de que o Santa tivesse um ataque mais positivo. Isso foi fundamental. Mas vamos analisar os adversários do Santa, começando pelo Blusk. É um time que o Santa enfrenta na estreia desse quadrangular no próximo domingo. O Brusque é um time que, inclusive, foi muito bem na temporada. No começo do ano eliminou o esporte, vocês lembram, na Copa do Brasil. E começou essa Série C arrasando, disparando na competição. Perdeu alguns jogadores que foram negociados. Mas tem dois destaques que eu observo muito bem. O atacante Thiago Alagoano, que é um dos destaques do time, o cara tem 16 gols nessa temporada. Quer dizer, tem que ter uma atenção especial com esse jogador. E outro jogador, o volante Zé Matheus, que a turma chama de motorzinho na equipe do Brusque. É um cara que está o tempo todo correndo, marcando, passa bem a bola, está sempre chegando junto, tem um condicionamento físico muito bom. Então, olho nesses dois jogadores. O Thiago Alagoano, atacante, e o Matheusinho são os principais destaques. Alguns jogadores que saíram do time do Brusque, mas esses dois tem que ter uma atenção especial do técnico Marcelo Martellotti. O Santa Cruz joga primeiro lá. Eu já tenho falado dessa tabela antes da CBF aqui no canal. Mas vamos lá. O Santa Cruz joga contra o Brusque fora de casa. Aí vem para jogar contra o Vila Nova. O Vila Nova todo mundo já conhece. O time que, inclusive, ganhou do Santa Cruz lá com o gol do Primo do Mestre. Vocês lembram, né? Aquele golaço. E perdeu aqui para o Santa 2x0. O time do Vila Nova marca muito bem. É uma equipe que passou, inclusive, uma temporada boa sem tomar gol, sem perder. Destaque do time do Vila Nova, né? Que vocês conhecem, que é o goleiro Fabrício. Fabrício é um bom goleiro. E tem o atacante Enam também, que é um bom jogador. Tem que ter atenção especial com o Enam. E dois zagueiros, torcedores. Um, inclusive, que já passou aqui no Náutico, o Adalberto. O outro é Nonato. São jogadores que têm uma qualidade nesse time do Vila Nova. Então, atenção para esses jogadores. O goleiro Fabrício, que é muito bom. O Enam, atacante. E os zagueiros, o Adalberto e o Nonato, são os principais jogadores da equipe do Vila Nova. Depois, o Santa Cruz sai para jogar contra o Ituano, que é o primeiro jogo. Aliás, é o último jogo da primeira fase virtual do quadrangular. E o destaque do Ituano, principalmente, dois jogadores de meio campo. O Corrê, que é um jogador experiente de 39 anos. E o Paulinho Dias, dois jogadores de meio campo. O Paulinho Dias também é muito experiente. E atenção para esse jogador chamado Cadu. Cadu é um jogador muito bom. É um atacante que tem que ter uma atenção especial do time do Santa Coelho. Jogador que veio do 15 de Piracicaba para o Ituano. Joga bem. E o Ituano é um time, realmente, que subiu agora. Quer dizer, começou a subir agora. Começou a crescer na competição agora. É um adversário, realmente, difícil. Dos três adversários do time do Santa, eu considero o Ituano o mais difícil nesse momento, torcedor. Acho que o Brusque é um time que está mais embaixo, apesar de ter começado bem o ano. Pode ser que volte também a se destacar. Pode ser que também tenha relaxado na competição. O Vila Nova é uma equipe mediana. Uma equipe que teve sempre ali brigando entre os quatro primeiros. Mas chegou na terceira colocação do grupo. Quer dizer, é um adversário também para a atenção. Mas eu acho que o Ituano é o principal adversário do time do Santa. Essa é a minha opinião, hein? Você, claro, vai dar a sua opinião. Vai dizer, realmente, o que você pensa aqui dos adversários. Mas, olha, torcedor. Eu vejo o seguinte. Independente de ter adversário. Quem quer subir não pode escolher adversário, não pode escolher hora, não pode escolher juiz, não pode escolher nada. Tem que jogar bola. Se o Santa Cruz se concentrar, se o Santa Cruz focar, não tem para ninguém. Acho que o Santa Cruz é o melhor time da Série C. Tenho falado aqui, inclusive, na minha opinião, o Santa Cruz é um time de Série B jogando a Série C. Pela qualidade, para os jogadores experientes, jogadores cascudos, jogadores que sabem, já tem rodagem, já tem quilômetro. Então, é importante você ter uma competição como essa, que agora, realmente, afunilou. Agora, a gente sabe quem são os meninos e quem são os homens. Então, é mais ou menos por aí que eu penso nessa condição da equipe do Santos. Acho que o Santa vai classificar, torcedor. Tenho falado isso aqui. Acho que se não houver nenhum atropelo nesse quadrangular decisivo, acho que o Santa Cruz chega entre os dois e se classifica para a próxima fase. Aliás, desculpa, se classifica e garante o acesso para a Série B. E também, obviamente, vai brigar pelo título, sem sobra de dúvidas. Mas o objetivo do Santa, o título do Santa, é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Essa é a chance. Não pode, inclusive, nem pensar mais em Série C. Só para vocês terem uma ideia, a informação que eu tenho é que, para o ano, até a Dazon, que estava transmitindo o campeonato, não vai transmitir. Quer dizer, aí, meu amigo, a situação fica pior ainda, realmente, para quem vai disputar essa terceira divisão. Então, a gente não quer, nem de maneira nenhuma, que o Santa Cruz permaneça, mas nem um minuto nessa terceira divisão, por ser um gigante, por ter a torcida mais apaixonada do Brasil e por ter um momento realmente crescente. Nada pode atrapalhar o Santa. Inclusive, essa história de eleição deixa passar. Deixa o Santa Cruz garantir o acesso. E aí, eu penso assim, pode ser que a oposição do Santa, a situação, não goste. Mas eu penso que não pode ter outro foco nesse momento. Até o pessoal que está querendo assumir o Santa tem que ajudar nesse momento para que o Santa Cruz possa subir para a Série B. Esse é o pensamento, deve ser o único do torcedor tricolor. Mas não esquece, galera, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa a sua opinião, que é muito importante para a gente. Não esquece, hein? Isso, compartilha o vídeo com todo mundo. Valeu? Fica na paz, que é com Deus.